E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer o Money Glitch para economizar 70% do valor de compra do novo supercarro? Bora lá então pessoal! Conforme eu avisei no vídeo anterior, mais cedo, agora eu vou duplicar o novo supercarro, vender o original, economizar 70% do valor da compra e depois ficar com a cópia. Muito legal né pessoal? Eu estou alterando a minha mira e colocando como mira livre. Você pode fazer isso tanto do modo história ou indo direto ao criador. Estou alterando a mira caso você não use o método de você dar join em um amigo seu que esteja na pare. Agora se você for dar join em outro amigo que aparece aquele Vzinho, recomendo que você altere a sua mira. Eu estou aqui na frente de uma garagem de rua, que será a garagem que eu vou colocar o carro duplicado. Então eu não vou precisar utilizar o com. Esse carro aqui vale 1 milhão e 955 mil dólares. Foi o carro que a gente comprou mais cedo, já turnou ele. Agora eu vou comprar um carro gratuito. Vou colocar nessa garagem. Mas eu já tenho um outro carro gratuito lá. Um outro RH8. É apenas para preencher o espaço, para ficar com a garagem cheia. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho, ok? Vou mostrar para vocês a distância dessa garagem do meu complexo. Recomendo que você faça na garagem mais próxima do seu complexo. Essa daqui, ela fica aproximadamente a 1,5 km de distância. É relativamente perto. Eu vou pegar o RH8 gratuito. Vou mostrar a placa dele para vocês. Essa placa que eu vou mostrar, assim que eu entrar na garagem, que vai passar para o carro duplicado. Está aí a placa. Vou dar um corte no vídeo, aparecer já na frente do complexo, com o mesmo carro. Vou me registrar como presidente de motoclube. Vou devolver o veículo para a garagem. Em seguida, eu vou entrar no complexo. Vou dar um corte no vídeo, e vou aparecer já na sala do golpe. No vídeo anterior também, eu mostrei como faz para você fazer esse glitch solo, através desse vezinho aqui. Você escolhe se é mais fácil você dar join em algum amigo, que às vezes aparece para você entrar na sessão ou não. Normalmente, aparece quando ele está em missão, e missão fechada. Mas, eu vou preferir fazer dando join no meu amigo, que está aqui na pare comigo. E para dar certo, pessoal, ele precisa ir para uma sala apenas por convite. Depois, entrar no serviço criado, uma missão criada pela Rockstar, que pode ser o serviço titânico. Ir até o lobby, deixar fechado, e me avisar. Assim que ele me avisar, eu vou entrar aqui na tela das missões do golpe, e vou clicar para iniciar. Então, vou fazer isso agora. Coloco seta para a direita. Clico para iniciar. Aparece o lobby? Eu vou apertar o botão PS, e vou clicar para entrar na sessão do meu amigo. Vou receber umas mensagens, vou confirmar todas elas. Está carregando aqui. Estou esperando as mensagens. Está demorando um pouco. Confirmo, confirmo. E já vou voltar aqui por complexo. Bugado. Vejam que o emblema do comando já sumiu do chão. Agora eu vou pegar o carro, que eu vou duplicar. Esse carro tem a placa Hunters, aliás, Hunt, que é caça. Vou colocar ele ali perto da escada, no meio da escada, próximo da bolinha amarela. Nessa escadinha aqui na frente, vou dar ré. Coloco nessa posição. Vou apertar triângulo para sair do carro. Estou spawnando lá dentro. Vou na bolinha amarela, bem próximo. E aperto triângulo novamente, para verificar se está spawnando. Perfeito, pessoal. Perfeito, pessoal. Está funcionando. Agora eu vou novamente aqui, próximo da bolinha amarela, onde aparece no canto superior da tela, a opção para sair. E vou apertar bem rápido, X e triângulo. Vou aparecer lá fora, já com o carro duplicado, pessoal. Muito legal, né? Glitch fácil, funcionando. Está difícil de mostrar a placa para vocês aqui? Eu vou aparecer entrando lá na garagem, e lá dentro já mostro a placa para vocês. Vejam que essa garagem aqui, é a garagem onde já estava o RH8. Está difícil de ver a placa, né, pessoal? Pronto, aqui dá para ver melhor. Ela fica ali no fundo, a placa do RH8. Agora eu vou mostrar para vocês, que esse é o carro duplicado, e o valor de venda do carro duplicado, é 210 mil dólares. Consigo sair da garagem normalmente. Não vou vender a cópia. Depois vou voltar aqui com o carro original, aí sim, vou vender o carro original, e recuperar 70% da compra do valor original desse carro. Vejam só, pessoal. Se fosse vender esse aqui, ia ganhar apenas 200, um pouco mais de 200 mil dólares. agora vou voltar aqui com o original. E aí vou vender. Vou recuperar mais de 1 milhão e 300 mil dólares para vocês da compra original do carro, que é 70% do valor, pessoal. Muito legal, né? Vou vender e vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí